Uma tentação aconteceu, minha mãe trocou os play-dive e levou meu pai igreja, meu Deus, o que tá acontecendo lá na hora da época? Yeah, yeah, eu me teleporto pra onde eu quero, sim, sei que o rei é pior te pegar, meu Deus, o que tá acontecendo lá na hora da época?